Música Música Quietos, quietos, quietos crianças Vocês estão vendo, a gente vai ter que roubar esse carro da funerária Por que papai? Vamos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, peraí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Aí, seus otários Perderam Bora, 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 bora Vem filha, vem filha O cachorro, o cachorro Sobe, maninha Deixa eu entrar agora, pera, pera, pera Tem espaço pra quatro, não tem Peraí, papai, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia, peraí Vamos filha, vamos filha, vamos filha Vai papai Bora, vamos roubar esse carro Nós somos criminosos Criminosos, pegamos o cachorro Tô falando, olha eles Uhul Yeah Aventura é demais, aventura é sensacional Aventura Segura os cintas, rapaz Uhul Uhul A polícia não vai vir atrás da gente Tomara que não Tomara que não, porque a gente roubou Essa parada A gente ouviu roubando o negócio deles Calma maninha, não passa mal Não passa mal, ela tá passando mal papai Ela tá passando mal Calma aí, vamos levar sua irmã pra beber uma aguinha Aqui no riacho Bebe água, maninha, bebe água, bebe água Bebe água Isso Filha, tem que tomar cuidado porque os policiais podem estar vindo a qualquer momento É, com certeza, maninha Cadê o caixão, cadê o caixão? Ah, tá ali atrás Deixa eu pegar ela, papai Vem cá Bebe Pronto, vamos embora, papai Nós devemos levar isso aqui pra mamãe Que a mamãe falou que queria um caixão decorativo Mas pra que será que sua mãe queria esse caixão? Papai, eu acho que era pra colocar no seu quarto Ela sabe que eu morro de medo disso Cuidado com os pedestres Isso, papai Family friendly Yes, papai Tem perigo à frente Perigo à frente Meu Deus, espera Corre Corre Polícia Calma aí, calma aí Eu vou tentar apaziguar a situação Perigo Gente, gente, gente Senhor, senhor, olha só Eu tenho algo a dizer Aqui, ó Eu peguei o carro da polícia Uhul Pode, pode, pode Vambora, filhos Papai, vamos até o lugar de estrada A polícia, a polícia Ah Uhul Caraca Uhul Yes Yes Ninguém vai pegar a gente Never say never Never say Não, papai Não tem que roxar Não tem que roxar Uhul Nós precisamos de um helicóptero, papai Pra levar o cachorro voando Será que a gente consegue encontrar um? Uhul Uhul Papai Calma aí, eu vou tentar Filho, eu vou chegar perto aqui E depois tem mesmo que tentar encaixá-lo Uhul Uhul Cuidado, cuidado Calma Maldeste, deixe, papai Deixe, papai Deixe mais perra Isso Peguei, peguei Uhul Ele não sabe Uhul Ele não sabe Yeah Anda, filha Vai dar ruim O olho do cachorro tá torto Uhul Vai batalhar Papai Não derruba Tá muito ruim de controlar Eu não consigo ir pra direita Cuidado, papai A gente justa direita é o melhor lugar Uhul Conseguimos Uhul Conseguimos Essa foi a nossa melhor Fuga Criança Passou Criança 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 Agora bora deixar isso em casa Pra pegar uma moto Pra fugir da polícia Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, tá A casa é aqui, ó Pula Desce O caixão Caiu na casa Relaxa, filho O caixão vai cair exatamente na nossa casa Eu programei um drone pra levar ele ali Foi você ou o Rodrigão? Deve ter sido o Rodrigão Psss Decafem O caixão está aqui Mas nós temos que ver se tem mais alguém na casa Essa é nossa casa, papai? Pode interagente Deve bem ir aqui, filho Tá bom, papai A gente tá sendo procurado Isso parece uma aventura de terror Cuidado, cuidado Qualquer marginal que estiver aqui Vai levar a cacetada Eu vou sair correndo porque eu tenho medo Não tenha medo, maninha A vida te mete em alguns assustos Ha, ha, ha Que graça, pô Isso A vida foi feita pra ser vivida E vivida de uma forma perigosa A vida acaba quando a gente morre, né? Isso Parece que não tem ninguém Aê! 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 É verdade É verdade É verdade Aê! 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 Vai chegar em alguns policiais Caçando a gente Graças a Deus Aê! Estamos felizes na nossa casa Com certeza Nada vai acontecer de errado, né? Exato Com certeza A gente conseguiu Arrumar o nosso plano A gente vai fazer um passeio de moto Vamos fazer um passeio de moto A gente vai fazer um passeio, maninha Tá, eu vou fazer, maninha Isso Você já viu, pô Vamos no Subway Vamos no Subway, porque agora tudo está pronto O caixão da mamãe e tudo Aquele caixão ali tem? Eu estou muito feliz da mamãe Espera aí, espera aí O que? A gente roubou o caixão da mamãe? Não, a gente roubou o caixão da mamãe É Porque ela queria um caixão Por quê? Por quê? Não, papai, ela não... Ela queria... Ela morreu 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 Ela não morreu, papai, ela está viva. Isso é um milagre. Obrigado. Agora, onde estão as porcarias das polícias? A sua irmã aqui com a gente. Sua mãe com a gente aqui. Tudo bem. Agora vamos brincar de dirigir moto, gente. Vamos! É! Ficou o seu cachorro! Ficou o meu! Vamos nos ajudar! Minha amiga jamais será vencida! Papai! Eu estou dando mortais, pessoal! Eu encontrei vocês, crianças, e agora... Meu Deus! A polícia! Não, não! Acho que deu tudo! Eu não sou plano, papai! Eu acho que elas estão! Toma! Ai, meu Deus! Toma! Quem é o seu papai? Vamos nos ajudar! Acaba com eles! Achei, papai! Achei na sua frente, papai! Achei! Toma! Ai! Socorro! Pensa, papai! Toma essa! Papai, golpe neles! Tchau! Yeah!